Relações Interpessoais, este é o tema de uma palestra que ocorre no dia 9 de novembro no Espaço Cultural Bano Hearts e a gente recebe ao vivo agora a ministrante, a Donaride Maria Agnali. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença, então, para vir divulgar aqui essa palestra que vai ter como tema as relações interpessoais. Para que as pessoas já possam entender sobre qual é a grande temática da palestra que acontece no dia 9 de novembro, então, a partir das 7h30 da noite, aqui no Espaço Bano Hearts, em Novo Hamburgo, relações interpessoais. Qual é o conceito disso? Bom, boa noite ao público. Obrigada pela oportunidade realmente de estarmos aqui divulgando esta palestra. O que ela se refere? A gente fala muito das inter-relações e acha que é simples você se relacionar com o outro. Mas esta é uma das questões que vem sendo muito abordadas porque não é tão fácil você se relacionar com o outro. Geralmente, a gente acha, lê muito sobre inter-relações, a gente tem, acha que tem uma boa relação com o outro, mas aí a gente começa a abordar e perceber como é a minha relação dentro da minha casa. começa pela mais simples das relações. Então, assim, qual é o propósito desta palestra e o diferencial de tudo que a gente pôde ver? Nós trabalhamos em uma instituição que trabalha com pesquisa científica. E o que é esta pesquisa científica dentro deste novo paradigma consencial que aborda as inter-relações? É justamente isso. É que você seja pesquisa e pesquisador ao mesmo tempo. Então, você vai utilizar de todas as suas inter-relações, começando pela menor ou pela principal, que é a sua família. Como é a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos? Por aí, a gente vai extrapolando para saber como você vai se relacionar mais adiante no colégio, com as suas amizades. No trabalho. No trabalho, que é muito difícil, por mais que a gente queira. Nem sempre você vai chegar com uma pessoa e simpatizar diretamente com esta pessoa. Às vezes, você chega e tem uma antipatia por esta pessoa. Por quê? O que ocorre que com algumas pessoas você é tão afinizado e com outras você tem dificuldade? Então, qual é a abordagem diferencial? Que a gente comece a ser o seu próprio pesquisador. Por que é que eu tenho este comportamento em determinadas situações, com determinadas pessoas e em outras é totalmente diferente? Por que é que você, de repente, o Rodrigo, pode me dizer algo e eu não me incomodo? No entanto, vamos supor que o seu colega me diga a mesma coisa. Minha senhora já fica brava. E eu fico brava. Então, por quê? O que que acontece? O que que tem por trás disso? Pois é, aí que vem então essa questão mesmo, assim, o que é que tem por trás disso, então, né? Por que que eu sou uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho, uma pessoa com os meus amigos? Por que eu tenho tantas diferenciações entre as minhas relações? Como isso acontece e por que isso acontece? Olha, segundo... Como a gente está trabalhando com pesquisa científica, você não pode pesquisar o outro. O outro pode te auxiliar nestas pesquisas. Por que que você, às vezes, é tão diferente com algumas pessoas e com outras você não é? Ou você é em casa, como você acabou de dizer, e na rua você se comporta de outra forma? Provavelmente porque você não se conhece. Quando uma pessoa não tem profundamente um autoconhecimento de si mesmo e que faça uma reflexão profunda do seu eu, como se colocasse na sua frente um espelho, olhasse para você e dissesse, se questionasse profundamente. Por que é que isso me incomodou? Agora, é necessário que uma pessoa que vá assistir essa palestra, ou que vá buscar depois um aprofundamento maior dentro do assunto, ela esteja, assim, com a mente bem aberta? Você está preparada para assistir uma palestra como essa, que vai falar das relações interpessoais, ela precisa estar com vontade de mudar, então, de fazer a diferença? Sim. Isso que você falou é muito importante, Rodrigo, porque não adianta as pessoas, às vezes, lerem livros maravilhosos que têm sobre inter-relações, não adianta a pessoa ir assistir a palestra se a pessoa não vai realmente disposta a querer mudar. Por quê? Porque se você não quer mudar, ninguém vai te mudar. E você não pode mudar o outro, você precisa mudar você. Se você quer que o outro haja de forma diferente com você, você deve ser o primeiro a dar o passo. Então, assim, todas as nossas inter-relações, em especial no serviço, como você falou, que é onde você passa, provavelmente, a maior parte do tempo. Você não consegue se relacionar com as pessoas de uma forma saudável, é porque você não quer se autoconhecer, porque empecilhos você vai encontrar, sim. Mas você precisa se questionar por que é que esses empecilhos ocorrem. Será que eles não ocorrem para que a gente melhore? Levar do lado científico, sem dogmatismo, sem religiosidades, mas levar realmente a fundo, assim, por que é que eu estou neste grupo de inter-relações? Para que servem? Será que eu estou criando inter-prisões ou eu estou me liberando desses conflitos com os quais eu convivo? E este também é um assunto do qual nós vamos abordar as inter-prisões grupo-kármicas e as inter-prisões familiares. Então, para a gente, realmente, nós viemos a este planeta para evoluir. Ninguém está aqui a passeio. Então, se você veio para evoluir, você deve começar a questionar se você está criando mais inter-prisões, algemas, amarras, ou se você está conseguindo liberar. De que forma? Você tem que ser maravilhoso, tem que ser perfeito? Não. Você tem que ser autêntico. Esse é o objetivo. A curto, médio e longo prazo, uma experiência que a senhora tem na produção, ao ministrar palestras como essa de relações interpessoais, quais são as grandes mudanças que podem começar a ocorrer, então, com esse indivíduo que participar e que resolver, então, que resolveu estudar o seu próprio eu, saber as suas relações. A curto, médio e longo prazo, quais são os grandes benefícios e as grandes mudanças que vão ocorrendo? É, a curto prazo, você ter vontade, como você mesmo disse, quando você sente que algo não está bem com você e realmente você procurar ajuda. Entende? Se você não consegue resolver uma questão sozinho, procure ajuda. E ter vontade realmente de mudar algum ponto que você sente que não está bem. A médio prazo, você se autoenfrentando e colocando em prática essa teoria. Porque nós temos muita teoria sobre comportamentos. Tem a psicologia, a psicanálise, a medicina em geral. Só que assim, quanto por cento disso nós colocamos em prática? Então, a médio prazo, começar a se autoenfrentar e colocar em prática, com um passo fundamental, o autoconhecimento. E a longo prazo, você vai sentir que você se torna uma pessoa melhor, contigo mesmo. Então, por quê? O importante não é que você seja o bonzinho com todas as pessoas ou que você satisfaça os outros. Não. Você tem que sentir intimamente um apaziguamento de que você está bem. Então, este é a longo prazo. Porque uma mudança, ela não é de imediato. Começa por passos, realmente. Quem muda do dia pra noite, né? Exatamente. Porque senão seria muito fácil. Não estaríamos aqui falando em evolução. O que é a evolução da consciência? É pequenos passos a curto, médio e longo prazo. Ok. Pra gente não contar tudo, então, o que vai acontecer, né? Pessoal, peço que a senhora faça um convite, então, pra quem está assistindo o telejornal. Pra que vá lá, então, no dia 9 de novembro, a partir das 7h30 da noite, no Espaço Cultural Bano Harkes, conferir a sua palestra, né? Sobre relações interpessoais, né? E é uma palestra com entrada gratuita, é? Sim. O objetivo da instituição a qual eu faço parte, que é a Aracê, a Associação Internacional para a Evolução da Consciência, é justamente isso. Promover, desenvolver atividades dentro da pesquisa científica que auxiliem na maturidade consencial. Por isso, as nossas palestras são gratuitas, sempre, né? O público pode vir. E o intuito destas palestras é justamente, depois, se a pessoa quer aprofundar o assunto, que ela faça os cursos conforme a sua vontade. Então, a gente, assim, gostaria da participação de vocês nessa palestra. Venham para refutar, não é admitir, porque um dos, das nossas premissas maiores é o princípio da descrença, não acredite em tudo que os outros dizem, experimente. Então, vá lá, refute, aprova, discute, mas tenha a sua opinião. E a gente conta com a presença de vocês. Os telefones para contato... Fique à vontade. Os telefones para contato é 98189670 com a Lia ou 8148887 com a Elisabeta. Se vocês querem maiores informações referentes à instituição, www.arac.org. E caso vocês queiram nos mandar um e-mail para ter maiores informações por escrito ou algum material, vocês podem também enviar um e-mail para nós, que é office, com dois Fs, ponto arac... Desculpe, arroba arac.org. Contamos com a presença de vocês. Agradeço a oportunidade e agradeço ao público pela atenção. Está feito o convite, então. Obrigado, Narith, pela presença aqui para divulgar a palestra que ocorre no dia 9 de novembro aqui em Novo Hamburgo. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo.